Olá a todos, bem-vindos mais uma vez ao meu canal, pois é, não notem já agora, se eu faço assim um pequeno reparo, que eu digo não notem, mas eu já sei que vocês vão fazer, oh, que giro, pois é, estou de pijama, estou com umas olheiras do caraças, não tenho maquiagem, porque estou com uma gripe, pois é, o médico volta-se para mim e disse, quatro dias, em casa, enclausurada, tipo freira, não saís, e pronto, eu já estou no quarto dia, ou amanhã já vou ver light, white light, sim, já vou ver luz, já vou poder sair, aleluia, ainda estou com voz tipo bagasse, mas não faz mal, já estou praticamente, livre da gripe, mas não da rinite alérgica, esta bicha ainda cata a dizer, oi, eu estou aqui, eu não vou sair, eu não vou sair, então pronto, vou em mim, com um vídeo sobre, com perrinhas, de, de janeiro, exatamente, então eu vou começar por um vídeo não ficar muito longo, porque eu não gosto de títulos longos, não é, mas pronto, eu sempre digo isto, faço um vídeo enorme, eu vou começar, emendei, 3 sombras, a Sara, 3 sombras líquidas, da Super Shock Divid, há aqui uma que eu não consigo ler o nome, porque está, com números em cima, só consigo ler, gametes, resto, não consigo ler mais nada, esta aqui é, Sparkling Amethyst, esta é a tal gamete, que eu não consigo, coisa, pronto, e esta aqui, também não consigo ler a parte de cima, porque está tapada, e pronto, é qualquer coisa que coa, é um castanho, pois, encomendei, ela, encomendou para mim, a tua avó, encomendei, pedi, a Sara, mas ela assim, este duo, isto é um bronzer, e um iluminador, pronto, cá tá, é este assim, eu sei que vocês estão a notar, eu a notar com aquelas unhas enormes, não, eu não as roia, que ele também não era, não era, o meu tamanho natural de unha, eu tinha posto unhas de gel, e ainda o tive de tirar, porque fui chamada para trabalhar, e no trabalho onde tu, não aceitam outra unhas de gel, então, tudo assim, com esta, este manhão, estou a ver, é uma coisa enorme, mas também não há problema, então, pronto, isto é um duo, na cor, na cor, médium bronze, e encomendei também, eu encomendei a Sara, encomendou para mim, pois, sim, pois, eu fiz, sim, encomendo a Sara, então, encomendei, este gel, de banho de, Petónia, e, Romar, estou a terminar o The Silk Beauty, para ir experimentar este, ainda não sei o cheiro, ainda não, não sei nada, porque, o bicho, está fácil, então, vou continuar, vou continuar, vou continuar, comprei, uma manteiga, vi isto nos chinos, achei engraçado, porque isto custava 2,75, e dizia que isto era uma manteiga de cacau, 300 mililitros, vamos lá ver se eu vou gostar disto, não sei, se vou, se não, isto tem aquelas tampinhas, assim, esquisitas, mas uma coisa que eu fiquei admirada, é quando eles dizem que é manteiga, isto, é assim, é, é mais ou menos, é assim, é consistente, mas é melhor eu não abonar muito, porque, se não, cai, estão a ver, olha, já, cheiro de um cacau esquisito, isto não é bem cacau, filhos, o que é que se está a passar com vocês, isto não é cacau, não sei a que é que chega, mas não é cacau curto, continuo, comprei uma coisinha desta, assim, toda fofi, isto é um, roxa, aqui com um coiso, esquisito, pronto, achei engraçado, e pronto, e, chinas, comprei umas toilhitas destas, custaram um euro, como podem ver, como é, estas aqui, é de pétalas de rosa, hidrata, hidrata e tonifica, não sei, perdão, não sei, vou experimentar depois, logo, vos digo, agora, eu estou a ver, se separei, aqui, ou não, se eu não separei, assim, alguma ordem, à casa, vamos ver, para não ser, assim, tão, tão esquisito, e, então, comprei, também, uma máscara facial, de chocolate, aqui, uma máscarazinha, de chocolate, e manteiga da canteia, comprei, uma, máscara, de tratamento, de choque, controla queda, pronto, isto, dizem que é uma unidose, mas isto está aí, para umas, duas, três vezes, para o meu cabelo, mais ou menos, apesar do meu cabelo, estar comprido, mas, eu não posso abusar muito, em máscaras, porque, senão, coitado dele, já é uma coisa fina, já é uma coisa lambida, ainda vai ficar pior, então, pronto, e comprei, este aqui, isto é um esfoliante facial, de rosa mosqueta, pronto, cheiro mal, ui, eu devia ter cheirado, antes de ter comprado, esta porra, hum, não sei, se eu vou conseguir, pôr isto na cara, hum, mas depois vejo, não é? é, pois, no chinas, comprei, um micado, eu vou ter de partir, os pavos do micado, porque eu não sei, se vocês estão a ver, foi muito a melhor isto, ai, a sério, este aqui é de manga, e custou 9,90 euros, a sério, eu vou ter de partir isto ao meio, eu que eu acho isto grande mais, mas pronto, ok, um micado, comprei também, nos chineses, um gel banho da Palma Livre, ele estava a 3,50 euros, isto foi nos saldos, 3,50 euros, e custou-me 1,75 euros, pronto, ele é aquele assim, é o, Thermal Spa, fresh, e eu acho engraçado, isto, uuuu, uuuu, e pronto, numa lojinha, do local, que nós temos, que é a, Yvonne Shop, ela vende tudo, e mais alguma coisa, e eu comprei, este, pep, lá, o que é que isto tem, tem um shampoo, para cabelos pintados, tem um condicionador, para cabelos pintados, tem uma máscara, para cabelos pintados, e tem uma amostra, de um shampoo, de, de reparação, para cabelos danificados, e isto aqui, isto já não tem o preço aqui, mas eu lembro-me do preço, isto custou, 13 euros, 13 euros, e pronto, e cada shampoo, pronto, o shampoo é de 600 ml, o condicionador, é de 600 ml, a máscara é de 200 ml, e obviamente, cá a amostra é de 50 ml, mas estão a ver, que é duas coelhas, de 600 ml, está cheio, opá, achei barato, achei barato, e comprei, e pronto, e agora, última coisa, últimas, coisas, são mesmo as últimas coisas, atenção, pronto, já sabem, que agora vou ter de parar, porque isto grava de 9 em 9 minutos, não é? pois é, pois é, pois é, cá estou eu outra vez, então, as últimas coisas, que eu comprei, foi, aproveitei, e depois, como eu ia praticamente, todos os dias, para Santarém, pronto, vou deixar de ir, por causa de, terem, chamar para o trabalho, e então, eu ia ao boticário, e eu desgraçado, no boticário, eu gastei 50 euros, no boticário, shame on me, 50 mocas, ok, estou aqui na éxito, fazíamos 25 euros, em compras, e eles ofereciam um pequeno de pés, ou um pequeno de menos, e se fizéssemos 50, obviamente que ofereci um, a outro, eram dois, acabavam por ser dois, e então, pronto, eu fui aos dois, e, o que eu gastei, foi um exagero, eu tenho noção, que foi um exagero, pronto, comprei este creme, de dia, de, isto é a partir, diz aqui mais 30, mas, é aconselhável usar, a partir dos, 25, não é um ocaso, que já estou quase, ainda falta um tempo, para o trinco, pronto, traz o folheto, creme é assim, e traz uma espada, pronto, o creme traz, 50 gramas, que é o tamanho, de um creme normal, de rosto, e isto custou-me 24 euros, e qualquer coisa, não é normal, é dar tanto dinheiro, por um creme de rosto, pois, comprei, esta espuma, de limpeza, a espuma, acho que já foi, 6 euros, ou não, que era, com desconto, era uma coisa assim, e então, pronto, isto é uma espuma, normal, é praticamente, aquelas, o formato da embalagem, tudo é, é o formato, da espuma, que eu tinha, da racine, então, pronto, comprei esta, para experimentar, mesmo, porque eu nunca tinha, experimentado, as espumas, do Boticário, e até mesmo, o creme de rosto, a nível de rosto, eu nunca tinha, experimentado, nada, do Boticário, só, o óleo, pronto, e pronto, e como falei, no óleo, eu não podia, deixar de ir ao Boticário, e não comprar, o meu óleo, de açaí, isto, é, o meu óleo, favorito, sem dúvida, por isso, já sabem, as pessoas, quiserem, tipo, por exemplo, darem-me uma prenda, e não souberem, mesmo, o que é que, é um dar, deem-me um óleo, do Boticário, de açaí, que eu fico, extremamente, contento, porque eu, quase, como isto, tenho de estar, tenho de estar, a poupá-lo mesmo, porque assim, ele é novo, praticamente, e ele é, tipo, o meu querido, e então, eu tenho, pena, de o gastar, porque depois, não o vou conseguir, adquirir, mais rapidamente, pronto, então, já sabem, que eu quis, me dar alguma coisa, e eu aceito, eu adoro isto, isto é o da açaí, da linha nativa, sepá, mas acho que eu tinha, frisado isso, e então, como sou viciada, no cheiro, da, da açaí, eu resolvi, comprar um sabonete, ai, o sabonete está a sair, ai, eu é assim, eu agora, estou, precisa de usar isto, no corpo, ou sei de usar isto, nas, nas gavetas, eu sei, eu estou, estou a ver, eu não sei, ainda, ainda está aqui, ai, não sei, pronto, e depois, eles ofereciam, pronto, como eu completei 50, eles ofereciam 2, então, eu escolhi, o creme, pronto, eles deram um creme de pés, nem era, tipo, pode escolher, é, é estes, foi o creme de mãos, de, da nova linha, que é o, Boabá e, ai, peço desculpa, mas, isto tem aqui, com o creme de mãos, um bocadinho esquisito, para mim, isto é um creme de mãos, revigorante, que é de, Boabá e, Tamanu, Tamanu, não sei, isto assim, ah, traz, ah, 50, não é? 95 mililitros, cheira bem, cheira bem, e, depois, é o creme de pés, ah, isto é, para pés exóticos, pronto, para pés exóticos, não é? Os pés não são exóticos, não é? É que estou, a brincar um bocado, com a situação, então, é assim, esta é de, de castanha, de cuí, e tamarás, eu este, é assim, eu adoro o cheiro, apesar de eu não ter muito cheiro, só que o que eu achei engraçado, é que é assim, nós, para tirarmos um bocadinho deste, temos de trazer uma força enorme, e depois isto não sequer partir, porque isto é mesmo espécie, quando eu digo que é espécie, é tipo, peraí, é tipo mesmo espécie, vocês conseguem ver esta coisinha, só depois de estarmos aqui a, a esmagar, é que, ela se começa a desfazer, e só depois de friccionarmos, é que isto se desfaz mesmo, é que isto se desfazer é o cheiro real, que gosto, e depois ficamos com as mãos pequenadas, porque eu pus isto nas mãos, isto não é para as mãos, e para as pés, tal, então isto é uma ideia, muito inteligente, e foi só o que eu comprei, espero que tenham gostado, subscrevam o meu canal, deixem likes, beijinhos, até à próxima.